Fala galera, aqui é Japanoob com mais um episódio de Don't Starve e vamos fazer o seguinte aqui, olha tá crescendo, eu vou eu vou partir lá para baixo né então mas antes eu vou fazer o seguinte eu vou, deixa eu comer isso daqui ah não vou fazer o seguinte pera aí pera aí eu tô pensando, tô pensando ah é é eu ia plantar isso daqui lá embaixo então eu tenho que fazer o seguinte também eu tenho que dar uma olhada no triguarde que eu não quero que ele vá muito longe eu vou pegar o triguarde aqui para baixo porque eu sei que ele tá aqui para cima cadê você caramba cadê ele aqui pera aí eu vou trazer ele aqui para baixo vem cá trazer ele aqui para baixo eu vou aproveitar vou usar isso daqui aí pelo menos eu não tenho preocupação em ficar de noite né e também vai dar para a gente plantar ele sem problema aproveitar pegar uns graveto não não vou pegar os graveto ó ilumina bem isso daqui não não é tão bem assim não cadê ele ah tá vindo aqui cadê meu acampamento meu acampamento tá aqui tá aqui pra baixo eu não quero eu não quero plantar ele muito perto do acampamento também eu acho que por aqui tá bom cadê você eu tô vindo tô vindo mas não tô vendo aqui planta beleza então vou fazer o o seguinte cadê minha madeira senão não consigo enxergar nada e aí eu vou vou lá para baixo ah nasceu então vou deixar feito também uma geladeira a gente tem uma guia aqui né cadê a guia aqui guia vou deixar já feito uma geladeira lá embaixo nas cavernas também cadê a geladeira geladeira uma tábua vou fazer uma tábua aqui e já vamos deixar feito uma geladeira e vamos guardar ela e eu preciso também de uma panela lá embaixo caramba panela eu vou precisar de carvão eu tenho que fazer um pouquinho de carvão então vamos fazer o seguinte enquanto eu vou pegando carvão pegando carvão e caramba eu tô esquecendo que eu tô falando enquanto eu vou pegar carvão e ir lá para baixo eu vou aproveitar e vou ler os comentários do episódio anterior beleza então vamos lá o primeiro aqui é do deutravine ele fala assim japa para que serve aquela planta que nasce um monte de olho em volta lá e que mais favorito então aquela planta lá ele spawna em lugares que você já passou né então lugar que você não explorou ele não vai tá só lugar que você já passou e ela é como se fosse digamos assim um baú que ataca né ele ataca os mobs dependendo do mob se for passarinho aranha ele consegue matar e ele pega o que dropar desses mobs né desse passarinho dessa aranha e fica guardado no bulbo dele né no naquela naquela parte central né então quando você matar essa planta você consegue pegar tudo que ele acabou recolhendo beleza próxima aqui é do deutravine de novo japa no meu mundo quando eu vou pegar pássaro ele destrói armadilha ele não fica lá então é isso daí é raro acontecer comigo também já aconteceu mas é bem raro às vezes o passarinho pousa a armadilha destrói e o passarinho sai voando é bem raro mas é normal acontecer sim meio ficou meio estranho né bem raro mas é raro mesmo acontecer beleza próxima aqui é do cabeção gamer zoom japa se o chester morrer você pode pegar o olho dele colocar no chão que vem outro chester like mais favorito valeu aí pelo like o favorito então o eu costumava fazer isso só que o que acontece é que demora né até o olho dele abrir de novo demora um tempo não sei se ainda tá assim ou se dentro das cavernas é diferente né mas normalmente quando ele morre leva um certo tempo aí até ele spawnar de novo então como eu não quero ter esses problemas é melhor eu andar com uma mochila alguma coisa do que ficar arrastando o chester quando eu encontrar a entrada das ruínas aí eu vou caraca mas avião de novo é uma quando quando encontrar a entrada das ruínas eu vou tentar levar o chester da superfície para as cavernas e depois lá para as ruínas para ver se ele acompanha mesmo beleza mas valeu aí por ter avisado só o único problema é que demora né eu vou levar esse esse esteque aqui de graveto porque é mais fácil para gente cozinhar né então vou deixar essa plantaçãozinha pelo menos de 10 de 10 gravetinhos lá nas cavernas nas ruínas depois a gente dá um jeito ainda bem pensei que eu tinha esquecido as pinhas lá em cima tá bom assim vamos lá para baixo e já vamos acertar aqui o nosso pré-acampamento aqui das cavernas e aí cadê a semente já vamos plantar aqui plantar aqui também e vamos preparar que a geladeira onde que tá geladeira vou deixar geladeira aqui não geladeira não a panela primeiro quero a deixar a panela deixar a panela por aqui e aí a gente faz a geladeira aqui perto o que beleza e vamos guardar essas comidas aqui e isso também isso não isso daqui dá para gente usar eu não sei porque que eu trouxe a lança não precisava da lança tá vamos fazer o seguinte já vamos deixar preparado aqui para fazer alguma comida e na verdade não dá para fazer muita coisa por enquanto só dá para fazer isso daqui deixa assim a gente pode até comer depois então eu vou dar uma explorada aqui porque a gente não achou as ruínas ainda né e nem a aranha das cavernas né então a gente vai ter que dar uma volta por aqui talvez aqui talvez aqui para cima ou um pouco mais aqui para baixo pode ser por aqui também atravessar esse pântano então vamos dar uma pequena explorada enquanto isso eu vou aproveitar e caramba ah é faz tempo que eu não vejo terremoto nas cavernas né porque ficava só lá em cima agora desviar um pouco caramba caramba vai vai calma deixa só terminar isso daqui aí então vou aproveitar e vou terminar de ler os comentários beleza então vamos lá e o próximo aqui é do Washington Bastos de Oliveira ele fala assim japa depende do estado da comida quanto mais estragada mais propício sair almôndega e é melhor colocar dois ovos e a carne crua e dá para carregar o capacete com esse negócio de monstro então para eu não esquecer de tentar fazer isso daí eu já tentei já no início do episódio né e infelizmente não dá certo bem que poderia recarregar até 100% né ou 50 pelo menos né porque até meio chatinho ficar matando aquelas minhocas né se bem que elas aparecem bastante mas ele não não serve para recarregar né só serve para ficar brilhando e quanta comida então agora agora em diante acho que é melhor eu quando eu ver que a carne crua tá meio estragada eu já vou dar uma cozinhada nela para deixar ela melhor para depois para tentar para depois colocar na panela né para fazer alguma comida beleza valeu aí pela informação a próxima que é do Marley Jean já para dar para spawnar mais de dois jerclops ao mesmo tempo like mais favorito valeu aí pelo like o favorito e então o por padrão não né mas se eu acho que se você acabar configurando ali no na criação de mundo deixar o jerclops em lotes talvez ele apareça né falam que ele aparece se deixar em lotes ou em muitos e lotes é a mesma coisa né mas o lotes acho que é o máximo né muitos é falam que ele aparece até no fora do inverno né mas eu não sei se aparece ao mesmo tempo talvez apareça em um dia e depois no outro dia apareça outro mas eu ainda não tentei né não deu uma testada próxima vez que eu for criar um outro mundo aí for jogar e qualquer outro mundo eu já vou colocar um pouco mais de jerclops para pelo menos a gente ter o nosso jerclops aí no primeiro inverno beleza a próxima aqui é do Mateus 38680 chapa como eu sei quando aqueles cachorros vão vir atacar like mais favorito valeu aí pelo like o favorito então antigamente dava para você ter ideia pelos dias né dia dia tal dia sete acho que era dia sete ou dia oito aparecia os cachorros mas agora pelo que eu vi não tá mais desse jeito né não sei se mudou alguma coisa ou se é o caso que dá para mudar ali a quantidade de cachorros que vem ou coisa do tipo então normalmente você acaba sabendo do cachorro quando ele tá rosnando né tá dando aqueles latidos aqueles barulhos de cachorro você sabe que ele vai aparecer e até ele aparecer leva um certo tempo quando o barulho acaba né fica silencioso é porque eles já estão chegando pertinho beleza a próxima que é da Induntibragi ovos com bacon só faz como ovo e carne de monstro eu não entendi muito bem mas eu sei que para fazer ovos com bacon parece que precisava daquela carne que dropa do bífalo ou do porco também né agora eu não sei se precisa de carne de só carne de monstro carne de bífalo e e o ovo já resolve né ou dois ovos eu tenho que dar uma olhada de novo nas receitas que já faz um tempo que eu já faz um bom tempo que eu não dou uma olhada nas receitas para saber o que que dá para ser feito mas valeu aí pela informação próxima aqui é do bruno Silva japa no meu mapa não spawnou o rei porco eu tive que spawnar ele na vila dos porcos é comum isso então é que normalmente costuma-se ter duas vilazinha de porco né uma grande uma menor pode ser que você encontrou um a menor e na a menor normalmente não tem e na outra vila tem normalmente são assim né duas duas vilas e uma delas tem o rei porco beleza mas tá vindo outro daquele bicho chato mas pelo menos se vem só um dele não é difícil não um só é fácil não tem problema mas quando vem um monte aí é chato não precisa nem de armadura nem nada né esse bicho pelo menos é fácil e cadê vai só que tem vez que dá uma bugadinha e não dá para atacar ele aí e vamos aproveitar um começo daqui que só serve para comer e pegar mais algumas bolotinha e eu acho que eu tô muito longe já do acampamento acho que por aqui não aqui pelo menos tem bastante bolota aqui vai ser uma fonte boa para gente conseguir luz e deixa eu só testar um negócio aqui eu vou deixar uma bolota dessa no chão eu acho que não não era bom botar aqui no chão né peraí tô fazendo errado deixa esse aqui no chão só para ver depois se eu lembrar de voltar aqui e vamos lá para acho que deve ser atravessando o pântano aqui eu vou voltar lá para o acampamento mas a gente já conseguiu combustível aqui para o nosso capacete ele recupera 20 né do capacete até que é bom essas bolotinha é bom ajuda bastante só não achei ainda a aqui cocô eu vou pegar esses dois cocô nossa tem dois cadê os morcegos eu vi pouco morcego agora podia ter mais aqui também tem pântano e a gente só precisa achar a entradinha das ruínas né porque aqui nas cavernas tem pouca coisa e eu tenho que cortar um pouco mais de madeira eu tinha que plantar vou plantar as pinhas lá perto da 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 base até porque eu tô daqui a pouco vou começar a ficar com fome e eu esqueci toda a comida lá bom então vamos voltar eu preciso de flint e isso daqui agora eu não tem necessidade para mim tá tira esse daqui eu tiro o capacete vamos comer a nossa panelada que tá aqui come uma aí e guardar essa carne e esse daqui também e o cocô a gente podia usar para vamos fazer germinar já isso daqui ele já crescer um pedacinho não sei acho que eu acho que ele não vai crescer por completo acho que ele precisava de mais um pouco mas vamos tentar aqui ah ele cresceu já um pouquinho se ele crescer só um pouquinho você dá um cocô de de morcego e ele já cresce na hora e vamos aproveitar e vamos plantar mais da passarinho aqui para ver quanto que ele vai dar de semente pelo menos dois eu acho que não é não vamos dar mais um aqui é que eu não precisava dar que eu já tinha né tá fiquei na mesma caramba planta isso aqui de novo e tá fiquei na mesma fiquei só com uma semente normal a mais tá bom então seguinte chegamos aqui nas cavernas agora vamos ficar um tempinho né eu posso fazer mais eu vou fazer mais uma aqui já fazer mais uma fazendo aqui e aqui vai aí já vamos plantar aqui a outra dragon fruit aqui beleza aí a gente dá uma explorada termina de explorar né provavelmente as ruínas deve estar aqui passando o pântano normalmente está passando o pântano aí vai ter um monte de aranha de caverna né ou aqui para cima não sei ainda tem que aqui para cima já deu uma olhada talvez aqui ou aqui ou aqui tem muito lugar ainda mas isso daí a gente vai ter que dar uma explorada e vamos tentar achar aí a entradinha das ruínas para já pegar o chifre né do ancient guardia beleza a gente vai ficando por aqui aí eu tinha que plantar isso eu vou plantar depois a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado boa diversão para vocês e falou caramba não falou agora não pera aí que agora eu vou eu vou ter que me desviar um pouco dessas pedras né senão vou falando isso cadê meu capacete aqui senão uma pedrada dessa me tira 20 de vida se eu tiver sem nada olha uma gema olha safado tinha caído uma gema azul aqui quebrou beleza e falou ooooh